O BES Coimbra é um grupo de estudantes de Ciências e Tecnologias que já existe há relativamente muito tempo em Coimbra. Nós temos cerca de 20 anos de história e fomos fundados em 1992. O envolvimento dos estudantes de Ciências e Tecnologias veio no seguimento de uma reunião, de uma conversa com o Sr. Vice-Reitor das Relações Internacionais que mostrou-se muito interessado no maior envolvimento de uma associação internacional, nomeadamente o BES de Coimbra, em atingir os objetivos das Relações Internacionais no programa Ciências e Tecnologias, em fazer chegar melhor Coimbra aos estudantes, o associativismo juvenil aos estudantes de Ciências e Fronteiras. Ficámos muito satisfeitos com o sucesso que temos tido até agora. Contamos já com a presença de alguns alunos na integração do grupo, a ajudar-nos na organização dos eventos. Muitas dezenas, muitas dezenas de estudantes tiveram interesse em saber mais e nos contactaram inclusivamente para ter mais informações e para nós nos ajudarmos a que tivessem sucesso, tanto na candidatura ou então para ter mais informações sobre o que consistia no nosso grupo e como participar nas nossas atividades. Eu assisti a uma das apresentações durante o período de recrutamento do BESH. Então, houve uma apresentação que dois integrantes do BESH falaram sobre as atividades que ele desenvolviu e como eu tinha... foi no período que eu tinha acabado de chegar aqui, eu me interessei bastante porque seria uma experiência nova e eu acho que poderia conhecer melhor a universidade e conhecer pessoas novas. Então, eu entrei em contato e comecei a participar das reuniões do BESH e até agora estou aqui. O BESH é um elo para você ter a oportunidade de conhecer mais pessoas de diferentes locais de Portugal e da Europa inteira. Então, eu vou ter a oportunidade de participar de eventos, que eu vou interagir com pessoas diferentes, trocar ideias, trocar conhecimentos. Então, isso eu acho que é muito importante nesse período de intercâmbio que eu estou aqui em Portugal. Para chegar até nós, por e-mail, é seguramente a forma mais rápida de interagir conosco. E, a partir do e-mail, facilmente nós organizamos uma sessão, se forem muitos alunos, nós organizamos uma sessão que nos damos a conhecer melhor aos alunos e podemos convidar, inclusivamente, a vir a uma das nossas reuniões onde nós podemos organizar a reunião, mudar a nossa reunião em função dos participantes que nós temos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho